Às 9 horas da manhã desta terça-feira no bairro Nova Varza Grande, o morador, o trabalhador recebeu a visita de dois homens que anunciaram um assalto. O que eles queriam? Seu carro. Antigo, um carro não muito visado pelos bandidos, mas esse parece que já tinha encomenda. Olha só aqui, um revólver usado na ação dos criminosos, maconha que a polícia prendeu com eles, esses telefones, celulares, dinheiro, gap na área 4º, batalhão de polícia, e sua equipe aqui, 4 pessoas presas, 3 homens e uma mulher. Qual foi a sua participação? Você que rendeu lá o morador? Não, senhor. Tem passagem já? Quantas passagens? Várias. O cara errado da hora errada? Não, ela estava dentro da casa dela, entendeu? E você, qual que é a sua participação? Você que rendeu? Vou falar que a mulher do cara não tem nada a ver, né, cara? Eu vi lá, entrar na casa do cara e levar a mulher do cara pra eles que não tem nada a ver, né, cara? Pra eles inocentes aí. E vocês? Tem passagem? Várias. E você, qual que é a sua participação? Você foi levar o pessoal lá em obra? Tem passagem já? Qual tá aí a situação? Quatro pessoas presas, três homens, uma mulher, todos eles com passagens pela polícia. O trabalho começou aí por volta das 9 horas, onde logo após o roubo, deslocamos uma guarnição no local ali onde ocorreu o roubo. E através de imagem de circuito interno de uma residência próxima, conseguimos identificar o veículo que havia sido utilizado no apoio. Se tratava-se de um Voyage branco com a frente danificada. Em entrevista com o condutor do veículo, ele informou a guarnição que havia levado o veículo para o município de Nobre, juntamente aí com os dois suspeitos. Primeira Companhia Centro de Varza Grande, com apoio do GAP Trindade. Olha só, todo esse material recuperado, aparelho da vítima, um cheque também de 5 mil reais. Três homens, uma mulher presa. Um trabalho de inteligência desde o início, quando começou aí esta ocorrência do roubo deste veículo, que não é um roubo de um veículo comum visado para roubo, pode ser uma encomenda, mas a polícia militar aí no encalço, na noite desta terça-feira, recuperou o veículo e aí uma resposta rápida para a sociedade. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valder Migmarans, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade.